Pisa, Pisa, Pisa na barata Alright, have me. Pera aí, deixa eu deixar uma coisa mais bonita aqui, calma, eu gosto mais aqui, uma luz mais vermelha, tá ligado? Desce aí, Jubileu! Vem cá, Jubileu, para fazer a baguncinha, eu vou sem ela, porra! Você não aguenta não, Jubileu? Eu tenho que tomar um melzinho antes! Não, não, melzinho? Que melzinho? Tu aguenta assim que eu sei! Melzinho, rapaz! Tem que tomar melzinho! Bora, carai! Bora, carai! Começa você, seguinte, vamos tomar as cabras! Calma aí, vamos fazer o seguinte aqui, eu vou por baixo e você vai por cima! É o que? Vem! Vai, Jubileu! Vai, Jubileu! Vai, Jubileu! Vai, Jubileu! Como é que eu faço isso? Vai, Jubileu! Flexão, vai! Faz umas flexões aí no chão, vai, Jubileu! Ele tá cheio de peixe da porra! Isso é o meu avocumão! Os peixes de ocu... Vai, Jubileu! Vai, Jubileu! Vai, Jubileu! Pode natar com um pedão de cu da porra! É porque você vem, menino. Aí vem mata frente! Que boa da desgraça! Diga, na verdade! Aí... Mas para matar, foi um peixe aqui dentro! É, foi o peixe... Mata com o seu pau o peixe. Então, mata! Vai, Jubileu! Vai, Jubileu! Bota nela, Jubileu! Que graça é isso, homem! Vai, Jubileu! Depois é minha vez, viu? Vai, lambe meu peito! Vai, Jubileu! Vai, Jubileu! Que desgraça é essa, mano! Vai, Jubileu! Bota nela, Jubileu! Rapaz, o piquito dela tá passando na minha cara, homem! Vai, é isso mesmo, Jubileu! É isso mesmo! Bota nela! Mituna, vai! Mituna, vai! Mituna, vai! Vai, Mituna, Anitta! Vai, Mituna! Vai, troca meu olho! Vai, Anitta! Mituna, bafão! Tá com gosto de limão, amor! Não, tá com gosto de limão, não! Tá gostoso! Você tá chupando é outra coisa, tá chupando é outra coisa! Vai, vai! Bota nela! Você tá chupando o cu dela ou do Jubileu? Chupa o cu dela não, caralho! Eu pensei que era pra chupar o cu! Vai, menino, seu pauzinho é desse tamanho! Vai, Jubileu! Bota nela, Jubileu! Você me chamou aqui pra um cara com um pau de sete centímetros? Caralho, o meu é seis! Três e três voltando! Mas aí tá fraco, aquele dia aí! Vai, Jubileu! Bota nela, Jubileu! Eu não quero palito de dente, não! Bate na bunda dela, Jubileu! Vai, porra! Vai, vou gozar, vou gozar! Não, caralho! Vai! Já não, ainda não, caralho! Tá sério! Ih, a pisaculação tá... Não é doido, não é doido, não é doido! Não é doido, não é doido! Eu tô muito gostosa! Pera, pera! Vamos mudar! Vai sair daí! Vai! Eu quero aproveitar um pouquinho também! Minha pica já tá, eu tenho uma estaca! Pera aí, pera aí! Eu quero aproveitar um pouquinho! Bota pra fuder! Pera! Vai, fica aqui na minha frente que eu vou te chupar todo! Vai! Não, pera aí! Você só vai me chupar, caralho! Oxe! Esse aqui, quer que eu te dou também? Pera, vai! Deita, deita! Deita com a barriga pra baixo! Vai! Fique de quatro! Fique de quatro! Vim! Vai! Homem! Vou botar dar a sua boca ao banco! Vai! Ai! 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 Vai, porra! Ac�� såın! Acabou a boca pra cá mas fica! Vai assim! Isso tá me fazendo cóKeep, esse gente está me fazendo có Wheels! Não não! Vai, desgraçado! Vai desgraçada! Ficha fé do caralho! Vai, santa moita! Pichucaveira, demônio! Satanás! Vai, desgraça! Coloca esse tridentinho no meu cu! Vai, menina! Você já colocou? Eu não tô mentindo nada não, menino! Não tô mentindo nada não, velho! Vê, menina, é só aqui! Rapaz, tem um buraco negro! A mulher tem um buraco negro! Eu tô mentindo no meio das pernas! Não sei de nada! Vê, menina! Não tá sentindo nada, Anitta! Isso é um palito de dente, menino! A mulher tem um buraco negro! Tá achando o quê? Eu vou titular agora! Coloca o braço! A mulher tá se cagando aí! Eu vou titular, relaxa! Toma! Eu vou titular! É, mas se vê... Ó, a linguada é boa! Vou titular, relaxa! Ô, senhor! Levanta essas bolas, caralho! Bateu na minha cara aqui! Esses ovos murchos! É... É... Depois ele aqui não limpou faz uns três dias aqui, hein! Tá cheio? Ah, tá cheio de sebo, minha cara! Eu tô de verra, mas não gosto de queijo não, hein! Ô Jubileu! Eita! Vai, Jubileu! Bota nela, Jubileu! Tu na ela, vai! Toma, minha filha! Vou puxar os cabelos! Vou puxar os cabelos dela! Não puxa não, que eu fico careca! Vixe, Maria! Que desgraça é essa, ô! Tu na ela, Jubileu! Tu na! Come! Não puxa meu cabelo não, Jubileu! Não puxa o cabelo dela, vai! Vixe, Maria! Você deixou a mulher careca, caralho! Você deixou a mulher careca, caralho! Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Caralho! É o currinho! Caralho! Que porra é essa, caralho! Que porra é essa, caralho! Vai embora! Caralho! É o currinho! Essa porra é? Que porra é essa, caralho! Rapaz, a mulher que arrancou o cabelo da mulher! Nem tá doido, caralho! Arrancou o peruca da mulher? Que porra é essa? Rapaz, só que parecia um buraco era negro! Não cabia mais rola não, Jubileu! Oxe, cabia mais! Tanta rola! Não é doido? Tem que pagar agora! Não! Tem que pagar o caralho! E a mulher vem sem cabelo! A mulher vem pela verdade! Que porra é essa? Rapaz, se deu, foi mal nessa! Não, relaxe! A próxima vai... A próxima... A próxima... Tchau, tchau!